Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Que joguinho é esse que você está fazendo? Acha mesmo que é um jogo? O que você quer de mim? A perfeição é alcançada, não quando não há mais nada a acrescentar, mas quando não há nada que se possa retirar.